Tem um banheiro 100% ecológico usando o bazon, do espanhol, basura, que significa lixo, mais abono, adubo, esse é o bazon. Essa tecnologia é perfeita para definir um brasileiro e no cotidiano só usa água, serragem e papel. A água, neste caso, é apenas para limpar o tubinho por onde passa a urina, caso você decida fazer esta separação. A serragem serve para adicionar carbono à mistura, deixando o composto seco, sem odor e bombado de nutrientes. Então vamos lá? Para fazer o bazon, estas são as ferramentas e materiais que você vai usar. Mas atenção, se você usar o cimento Portland, tem que esperar pelo menos 5 dias para manusear e 28 dias para ter a cura total do material antes do uso ou sobrecarga. As ripas para fazer as formas devem ter 6 milímetros de espessura e podem ser de madeira, plástico rígido, papelão, alumínio e por aí vai. Vamos agora preparar dois tipos de massa. Argamassa ou massa forte será feita misturando areia de 2 milímetros, já peneirada, com cimento seco. Adicione água aos poucos até conseguir uma textura de purê. A pasta de cimento ou nata faremos misturando num balde o cimento e a água com a colher de pedreiro, até chegarmos a uma textura de iogurte. Bom, vamos começar a construir nosso banheiro? Encontre um lugar plano, limpe a área, estique uma lona e fixe-a com pesos. Faremos as formas com ripas sobre a lona, criando ângulos retos e com pontas livres. Assim você pode ajustá-las a qualquer momento. Para comprovar os ângulos, use um esquadro e veja se as diagonais estão iguais. Fixe as ripas com os pesos. Encha a forma com massa forte, mantendo a mesma espessura em toda a placa. Em placas com fulhos, use um tubo para moldar a massa ao redor. Envolva o arame nas esquinas. Coloque a malha e passe bastante nata por cima. Agora, coloque as próximas ripas exatamente em cima das primeiras. Em seguida, fixe com pesos e preencha com argamassa. Use o tubo novamente para deixar os espaços dos canos e depois passe os arames novamente. Feito isso, incline e deslize as ripas a 45 graus, tomando cuidado com os arames. É hora de descansar. De 3 a 5 dias, dependendo do cimento. Neste período, vale a pena molhar as placas algumas vezes ao dia. Agora, para montar as placas, vamos juntá-las usando arames, amarrados de dois em dois. Vale ressaltar que a placa 11 se apoia nas placas 7 e 8. Ao fazer essa amarração com arame, passe a argamassa forte com a colher de pedreiro, nas juntas, por dentro e por fora. Deixe descansar por aproximadamente um dia para as juntas secarem. Só depois disso que iremos colocar a placa 12. Não esqueça de deixar a câmara ventilada. Na placa 2, fixe com argamassa dois joelhos com diâmetro de 100 milímetros. O tubo de ventilação vai na placa 8 e deve ter mais que 3 metros de altura. Em todas as saídas de ar, use tela mosquiteira. O lugar onde se coleta o composto deve ser bem vedado, então atenção à tampa. Vale a pena já fazer um caça-moscas, é muito fácil. Corte uma garrafa PET, coloque na placa 8 com a superfície voltada para o interior do bazon. Pronto, é só pulverizar o verde por aí. Gostou? Veja maiores informações em nossa sinopse, bem como o manual em PDF para tirar suas dúvidas. E curta, compartilha, vamos espalhar essa boa informação. Até a próxima! Tchau!